Hoje não, querido! Galera, hoje não, obrigado! Hoje não! Uh, que balita, hein? Mais um. Por favor, por favor. Uou! Meu Deus do céu! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala aí, galera! Hoje é dia de snipada violenta, viado. Hoje a gente vai jogar com o bundle novo da Playstation que lançaram. Como é que vocês vão fazer? Esse bundle é exclusivo da Playstation, né? Então, óbvio, você tem que ter um Playstation. Você vem aqui na loja, desce tudo, vai aqui, ó. Code Endowment. Esse bagulho aqui, ó. Ele vai abrir a loja e aqui, bem aqui embaixo, ó, vai ter o bundle, beleza? Esse bundle vem com algumas coisas aí, mas o principal é esse operador. Esse malucão barbudo aí. Ele vem com uma car e uma 357, uma Magno, né? Que são essas duas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa carzinha aqui e essa 357. Essa 357 tá linda. Tá linda, linda demais. E ela já vem com a classe assim. A única coisa que eu coloquei aqui foi Snakeshot. A car, ela vem com a classe mais ou menos. Eu mudei a classe, então a classe que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Laser, mira de franco-atirador. É o negócio esportivo aqui. Como é que é isso aqui? Apoio de rosto esportivo. Mãos leves e fita aderente pontilhada, beleza? Ela vem com a mira zoom variável, mas eu não curto, então eu botei essa daqui. Então, galera, esta é a classe e é nóis. Só vamos. Bora, galera. Baixa confirmada na ship, mate. O bagulho vai ser uma loucura mesmo, viado. Mano, eu tô com um lag de um tanto que vocês não têm noção, velho. Mas olha só o tanto que essa bichona aqui é linda. Nossa, velho. Muito bom esse bundle. Tirei o chapéu pra esse bundle, velho. Fala aí, meu consagrado. Tinha um outro trouxa ali. Caramba, mano. Tô lagado, não. Olha. Nossa, velho. O spawn desse modo continua sendo muito zoado, velho. Pelo amor de Deus. Vou continuar seguindo aqui. Achei que era inimigo, mas era amigo. E o bagulho tá só loucura aqui, né? Só a loucura aqui, né? Hoje não. Nossa, errei o cara, velho. Nossa, mano. Caramba. Ia ter conseguido alguma coisa ali, velho. Ia ter saído algum clipinho ali, mano. Uh, tá complicado. Skill based matchmake cantando alto. Ó o teammate aqui, achando que era inimigo. E os malucos, como? Campeirando. Padrão. Padrão. Nossa, mano. Como é que os caras conseguem campeonar nesse mapa? Eu nunca vou entender, viu? Sério. O mapa mais... O mapa mais loucura que tem. Os caras conseguem ficar parados aqui, ó. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você vai ver que eu vou te matar. Eu vou te matar campeonando aqui, ó. Eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom. Ah, não dou conta. Não dou conta. Me dá coceira na mão. Não consigo ficar assim, velho. Velho, cadê os palmos dos caras? Que eu não tô entendendo. Achei. Morri. Nossa Senhora. Mano, esse bagulho é frenético demais da conta. Frenético demais da conta, velho. Como é que faz? Dá tempo nem de fazer o... O triângulo, triângulo aqui, ó. Se você fizer triângulo, triângulo, você morre. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso que eu perdi agora, velho. Seis... Não. Seis iris, velho. Tinha 500 caras alinhados ali, ó. Se desse um tiro, eu levava sete. Vem aqui, safado. Olha os outros safados ali. Pode vir, galera. Deixa eu só dar uma carregada aqui. Ai, ai, ai. Nossa, o teammate salvou muito, hein. Não adiantou bosta nenhuma, mas... É nóis. Olha os caras aqui de novo. Olha os caras ali de novo. Hoje não, meu querido. 27 balas pra matar um cara. Não tem problema. Tô com 24 quiozinha já. Achei que ia pegar um streak, mas não deu, velho. Brisei demais ali. Bom, achei que o maluco ia vir aqui também. Não veio. Caramba, galera. Os caras não saem daqui, não, ó. Tem um louco aqui do meu lado. Já mataram. Agora vai ter uns... Vai ter uns psicopatasão aqui, ó. Cadê? Nossa, vacilei, viado. Vacilei demais, viado. Toquei de arma sem querer, mano. Não era pra tocar, não. 26 kills. Tamo com mais kills aqui. Tá da hora, tá da hora. Não consegui nenhum vetol nem nada, mas assim... Como era só pra mostrar os... O bundle aqui, né. Tô achando uma gameplayzinha até que da horinha. Morri 25 vezes. Morri, mas, né. Shipment. Shipment é assim mesmo. Você para de camperar aqui, viado. Meu Deus, Victor. Tem perna, não. Vou ter que vir aqui te matar de pistolinha toda vez. Caralho, bicho. 29 kills. Será que eu consigo 30, pelo menos? Não, não deu. Pô, 29 killzinha. Bem mais ou menos, né. Mas é isso aí. O objetivo do vídeo era só mostrar o... O bundle mesmo. Cara, achei lindo. Achei lindo esse bundle. Gostei pra caramba. Tanto da CAR como da... 357. Ficou lindinha as duas armas juntas. E é isso aí. Comentem pra mim o que vocês acharam. Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.